Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PK-XD Já estou entrando aqui no jogo pessoal E galera, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer aqui em PK-XD galera Porque hoje eu vou passar o vídeo todo ao contrário Sim, eu vou jogar o vídeo todo com essa câmera aqui ó, correndo nessa direção Então supostamente eu não vou saber para onde eu estou indo E isso vai deixar o jogo muito difícil e também bastante engraçado né Então deixa eu esperar aqui só a galera chegar É até um pouco difícil de controlar assim porque eu não sei para onde eu estou indo Pera aí, passei da minha casa? Não, essa ainda não é minha casa A minha casa, onde está minha casa? Ela está aqui, ela está aqui, ah ufa Já começaram a chegar então os primeiros inscritos Eu só vou esperar o pessoal aqui chegar para começar essa rotina E eu tenho que ficar o tempo todo assim gente, com essa visão Então deixa eu dar oi aqui para o pessoal Vou falar para essa menininha aqui, oi Bom te conhecer Ah legal, olha só O pessoal já está chegando Vai ser muito engraçado fazer uma rotina toda ao contrário Então para ser uma rotina eu tenho que fazer normalmente tudo o que eu faço em todo o gameplay Bom, basicamente eu corro no bobozão, eu colho frutas, eu entrego pizzas e... 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 é E eu vou ter que fazer isso tudo, tudo, tudo ao contrário Bom, então eu acho que não tem nenhuma frase que diga o que eu vou fazer Então eu acho que quando as crianças assistirem esse gameplay elas vão entender porque eu concorri ao contrário o tempo todo no vídeo Sério, o tempo todo Então deixa eu falar aqui Vamos no Crazy Run O que vocês acham galera? Vamos para o Crazy Run? Vamos, vamos Bom, antes de ir para o Crazy Run eu vou tentar trocar de armadura Porque eu percebi aqui que eu estou com o dash Eu estou com o dash ativado Então eu acho que a minha armadura da super velocidade e armadura de leão também vai estar com o dash ativado Quer dizer, também vou estar com o super poder ativado Então deixa eu tentar Porque pelo menos com ela eu vou conseguir correr mais rápido no robôzão Eu não vou por capacete, eu vou ficar só com mãozinha e pezinho e armadura Vamos ver se estou com a super velocidade É, não, não estou, não ficou verdinho ali do lado Mas eu estou com o dash Gente, que estranho Eu estou com a armadura da super velocidade e com o dash Bom, tudo bem, eu vou ficar com essa armadura aqui então E vamos agora correr no robôzão É, se eu conseguir chegar até lá, né pessoal Vamos, vamos gente Ah, vocês estão vindo? Sim, eles estão vindo Eu não tenho muita certeza se quando eles estiverem assistindo esse vídeo eles vão perceber que eu estou correndo ao contrário Eu acho que não Porque, por exemplo, todo mundo está vendo que eu estou... Ai meu Deus, era para o outro lado Todo mundo está vendo que eu estou correndo em direção ao crazy run Ai, ai, ai Eu tenho que tomar cuidado para não cair daqui Espera aí, eu tenho que... Não, é por ali Tá, eu acho que isso vai ser um pouquinho mais difícil do que eu estava pensando Espera, a pontinha aqui De uma coisa eu tenho certeza Quem estava jogando aqui comigo vai achar com certeza que eu estou fazendo alguma coisa estranha Porque eu estou correndo para um lado e para o outro E eu fico parando Espera aí, eu acho que é para cá Calma, quase entrei na água Isso é legal, correr desse jeito Porque eu consigo ver vocês me seguindo Olha só, galera Bom, eu acho que esse vai ser o gameplay que mais inscritos vão aparecer no momento inteiro do vídeo Tipo, em todo vídeo Porque, olha só, a minha câmera está virada exatamente para vocês Tá, eu estou achando isso muito legal Apesar de eu não estar sabendo para onde eu estou indo Calma, se aqui é o braço do robôzão Então, aqui, aqui, aê Pronto, entramos Calma, eu tenho que virar a câmera Vamos pegar aqui o convite Não tinha uma corrida em andamento Então, uuuh, vai ser muito legal Meu Deus Como é que eu vou correr agora de costas sem saber para onde eu estou indo É, eu acho que isso não vai ser muito bom Eu vou chegar no último Aí, agora eu acho que eu tenho que pular Agora Ih, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, é a porta, é a primeira porta Tá, eu não vou enxergar a porta Pera aí, será que... Não, essa está vermelha E agora, será que... Essa? Aí, essa estava aberta E agora? O que eu tenho que fazer agora mesmo? Ah, agora era pular Ah, e agora... Ah, e pula de novo Ah, isso vai ser difícil Com certeza quem está jogando aqui comigo deve pensar Meu Deus O Peter desaprendeu a correr no Crazy Run Isso está muito difícil Eu não consigo saber qual porta está aberta Ah, era essa Ok Agora... Ah, e a água Ah, não Bom, vamos nadando Vamos nadando de costas Eu estou batendo em tudo Olha para isso Fala sério Eu estou batendo em tudo Tá, por que eu não consegui sair da água agora? Eu estou indo para o caminho, certo? Olha, uma menina ficou presa ali no meio Eu acho que tem alguém que está um pouquinho com mais dificuldade do que eu, né? Agora, vamos ver O que é? Ah, é o labirinto O labirinto é um para cá E agora... Eu acho que tem uma parede aqui Agora eu corro para cá Gente, isso é muito difícil controlar sem ver para onde eu estou indo E agora? Ah, agora é para cá É verdade, era para esse lado Então, para cá E agora que porta será que vai estar aberta? Bom, essa não está Piscou vermelho E essa? Também não E essa? E aqui tem uma porta Estou vendo um monte de pedacinhos Aê, pronto, achei E agora é a ponte É... É... E agora, gente? Ah, tem uma... Aqui, ó Aqui, eu estou vendo o pezinho da ponte Vamos tentar agora passar pela ponte sem cair Ah, vai ser um pouco difícil passar... Ah, cair na água Ok Vamos nadando Vamos nadando Está acabando meu tempo Eu só tenho 17 segundos Eu não vou conseguir concluir essa corrida Não acredito Ah, ufa Está aqui Menos de 10 segundos agora Estou chegando Estou chegando Estou chegando Corri ao contrário Que beleza Bom, eu tenho que trocar o meu pet Se eu quiser correr mais no robozão Porque já aparece ali Que ele está no nível máximo Ele não evolui mais do que isso Então, se eu quiser evoluir outros pets É melhor que eu troque de pet Gente, correr ao contrário É um pouco difícil, né? Vocês perceberam Agora, o que é que eu vou fazer? Vou inverter aqui minha câmera E vou trocar de pet Assim, se eu for correr de novo Eu acumulo prontos Eu acumulo pontos para outro pet Vou colocar agora o hipopótamo Pronto, está aqui o hipopótamo E agora, o que será que eu posso fazer? Eu acho que eu vou colher frutas agora, pessoal Vamos agora para o robozinho Colher umas frutinhas Tudo ao contrário Espera aí Eu acho que o robozinho fica para cá Eu acho que eu estou... Aí, aí Estou subindo Estou subindo Espera aí Aí, aí Falta só mais um pouco Eu acho que eu já estou com mochila Só que eu não sei aonde eu estou Eu estou... Ah, eu estou aqui Eu estou aqui Bora, pessoal Bora agora ao contrário Eu vou começar por essas melancias Que ficam... Cadê? Eu não consigo ver Eu não consigo ver as frutas Ah, eu acho que eu não vou conseguir pegar nada Ah, ali, ali Ali estão elas Espera, peguei uma Peguei uma E eu acho que vai ser um pouco difícil Coletar todas essas frutas Sem ao menos saber onde é que elas estão Aqui, aqui Aqui tem uma Espera que tem uma Está difícil de pegar Aí, peguei uma Ok Agora... Agora eu acho que... Para cá vão ter mais frutinhas Tem uma árvore que fica por aqui em algum lugar Calma, quase entrei no robôzinho de novo Aqui, aqui A árvore está aqui Ah, não, hein Enrosquei no braço dele Aqui Gente, é muito difícil controlar ele assim Ao contrário Ah, está aqui, ó Agora Peguei aqui na árvore É... E eu acho que a galera percebe Que eu estou tendo uma dificuldade de pegar a frutinha Tem que acabar me ajudando, né E acaba pegando as frutas Deixa eu ver Ah, aqui tem outra árvore Clica, meu filho Porque eu não estou conseguindo pegar Nossa, o que aconteceu? Ah, eu apertei o dash sem querer Calma Eu tenho que correr assim, ao contrário Onde está? Aqui, a árvore Clica Aí, pronto Agora deu Vamos pegar aqui Um pouco das maçãs Maçaranjas E agora Onde tem outra árvore É... Eu acho Ah, lá Lá, lá Lá no fundo tem outra árvore Gente, com certeza Esse está sendo o gameplay mais difícil de jogar Porque... Eu não estou nem sabendo para onde eu estou indo Espera aí Deixa eu pegar aqui mais uma Eu estou pegando pouquíssimas frutas Porque vocês acabam pegando antes É claro, né Eu derrubo a fruta e não pego Então agora Deixa eu pegar aqui Vai ter... Aqui, aqui Aqui tem outra árvore Com certeza vocês que estão jogando aqui comigo nesse momento Devem estar pensando O que é que aconteceu com o Peter? Que ele não está jogando direito Aqui, ó Aqui tem as melancias Espera Espera aí Eu não posso andar Mas eu posso, pelo menos, virar a câmera para eu olhar Onde é que estão as melancias Não é? Elas estavam por aqui Ah, estão ali, estão ali Ufa, ufa Ok Aqui, ó Estão aqui E... Tá, eu não peguei nenhuma Ok Tá muito difícil Agora Deixa eu ver Pra cá Sempre tem algumas Eu acho que vai acabar o meu tempo E eu não vou conseguir, galera Mas é claro Eu nem consigo ver aonde é que elas estão Ok Eu acho que por aqui Talvez É... Não Aqui Ah, lá Lá tem algo Ah, ali também tinha Vou tentar pegar essas daqui Vamos pegar Sem olhar onde elas estão Onde é que elas estão Elas estavam por aqui Ah, não Eu já estou aqui no robozinho Então elas devem estar Aqui Em algum lugar Onde estão vocês Melancias Passei reto Ah, era ali Era ali Ah, em menos de 7 segundos Ah, elas estão ali Pessoal É muito difícil jogar Assim desse jeito A gente não tem ideia Pra onde é que está indo Pera, pera Ai, ai, ai Todo mundo pegou Ok É, acho que não deu certo Bom, eu não consegui entregar as frutas pro robozinho Acabou o meu tempo E eu não consegui pegar Ah, e agora O que será que eu posso tentar? Entregar pizza Vamos tentar entregar pizza Ao contrário É... Onde está a pizzaria mesmo? Pizzaria Ah, onde está você? Ah, não Aqui é o braço do robozinho Ah, aqui Pizzaria Aonde está a pizzaria Aqui Aqui, passei Tá aqui, tá aqui a pizzaria Aqui, pronto Agora vira a câmera E vamos Vamos pegar a mochila A mochila está bem Ah, aonde está a mochila? Ai, não Não estava ali A mochila está Ah, ah Aqui Aqui, aqui a mochila Pronto Cheguei aqui Cliquei na mochila E vamos Vamos Ai, eu apertei no dash Calma, eu não posso andar pra frente Quer dizer, eu posso andar pra frente Mas com a câmera virada ao contrário Pronto Agora Eu não faço ideia Aonde está a primeira pessoa Mas Eu vou seguindo a setinha Pelo menos A setinha vai me ajudar Dessa vez, né Porque eu consigo fazer o caminho Mesmo sem olhar Bom, eu acho que eu estou no caminho certo Por enquanto E estava aqui em cima Será que estava aqui em cima? Não É aquela que está lá do outro lado Vai estar por aqui Aqui, passei Ufa Pronto Primeira já foi entregue Agora É Eu empaquei aqui Meu Deus Aí, pronto Apareci aqui de novo Onde está Onde está Onde está Por aqui Estou acompanhando a setinha E Era ela? Ah, não Não era ela Não Vamos continuar Aqui Aqui Pronto Entreguei a segunda Ah, para entregar pizza Acaba não sendo difícil Porque a setinha mostra Onde estão as pessoas esperando pela pizza Agora a frutinha Minha gente Foi difícil É Eu estou tentando atravessar o pet shop Vocês perceberam Agora Onde está essa pessoa Onde está essa pessoa Ai, 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 ai Eu travei aqui no banquinho Pronto E agora Aqui Aqui Aê Pronto Bom, até que para entregar As frutas Não, né Para entregar as pizzas Até que não foi tão difícil E agora O que será mais que eu posso fazer Bom, vou tentar agora Voltar para a minha casa Sem saber direito Para onde é que eu estou indo Peraí Eu já passei aqui pela piscina Então É uma boa coisa Não, não Quase Cai Quase Ai, não Eu não posso andar para frente Eu tenho que andar assim Pronto Agora eu viro a câmera E passo por aqui Em algum lugar Eu estou certo? Estou Aê Agora sim Estou certo Agora Para eu chegar até a minha casa Vai ser um pouco difícil Eu não faço ideia Se eu estou indo para o caminho certo Eu acho que sim O máximo que pode acontecer É daqui a pouco Eu bater com a testa Na torre de observação Porque ela vai estar Ah, não Passei a torre Passei a torre E agora Onde está minha casa mesmo? Casa Deixa eu ver Eu não lembro se ela estava Do lado direito Ou do lado esquerdo Ah, está lá do outro lado Minha casa Acabei de passar por ela Então ela vai estar por aqui Só que mais lá na frente Não Por aqui Ah, eu acho que já passei Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ela está aqui Em algum lugar Aqui Eu acho que essa é minha casa Deixa eu ver Deixa eu ver As escadas Já que ela é uma casa Na árvore Tem essa escadaria aqui na frente Vou tentar subir aqui E eu não sei É, não Essa aqui é a casa do vizinho Eu estava quase subindo Na casa do vizinho Ah, está aqui Está aqui a minha escada Aqui A minha escada Fica bem Aqui Nesse jeito Aê Está dando certo Gente Está dando certo Pronto Consegui concluir Esse desafio De passar o jogo inteiro Correndo ao contrário Sem saber para onde Estou indo E galera Vou falar uma coisa De verdade Foi bem divertido Então se você joga PKXD E quer tentar fazer Uma coisa diferente Tenta fazer isso Passa assim um dia inteiro Jogando PKXD Ao contrário Para mim A parte mais difícil Com certeza Foi colher frutinhas E se você gostou Esse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever Aqui no canal Para ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau